Chuazeiros, tudo bem? Começando mais um gameplay aqui para vocês e hoje é um duelo, um duelo maravilhoso. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, se inscrever na minha, da Gabi, da Carol, do Chuá, do Gui. Porque assim que a gente bater essas metas que estão aqui, nós vamos fazer uma ação para você ganhar a camiseta do James Harden autografada por ele. Já deixa seu like aí se você curte gameplay e já deixa nos comentários quais jogos vocês querem ver aqui, quais partidas. Você quer ver o modo carreira? Eu tô começando a pensar em fazer o modo carreira, hein? Você tá afim de fazer o modo carreira? Pode ser, que vai rolar, hein? Bora pro vídeo, então! Miami Heat 2012-2013 contra a Los Angeles Lakers de 2020, o duelo dos Lebrons. É isso mesmo, a gente quer saber quem é melhor, o Lebron de hoje ou o Lebron de 2012? Vamos ver, eu vou com o Miami hoje. Vou com o Miami porque eu quero ir com o Lebron antiguinho, porque eu gosto do Miami Heat antigo. Mesmo esquema de sempre, modo Hall of Fame e eu vou ganhar. Hoje eu vou ganhar. Deixado a tua camiseta do Lakers, mas hoje eu vou de Miami. Vamos começar, então! Vamos pra cima, vai! Chris Bosch contra a Germán Magui, vai, já ganhei! Ah, Chris Bosch! Numizou, ó! Lebron James contra o Lebron James, já começamos bem. Trava ele aí, trava ele aí! O Lebron mais novo é melhor, cara! O Lebron mais novo é melhor! Nossa! Nunca, nunca! Pega o reboche, isso, o Chris Bosch! Dá aqui, ó, dá aqui, isso! Vai pra cima deles, Lebron! Vai pra cima deles, Lebron! Eterra já! Já começa mostrando quem manda! Já começa mostrando quem manda, que é o Lebron mais novo! Ei, você tá loucão! Ui, esse jogo vai ser bom, esse jogo vai ser bom! Sai fora! Ai, tomei! Retribui da mesma forma! Vambora, o Lebron mais novo! Vambora, o Lebron mais novo! Vambora, o Lebron mais novo! Isso, chame um pequeno, chame direitinho! Sai fora! Nunca, o Lebron mais novo! Monstro! Que belo filtração! É o Bradley contra o Lebron mais novo! É o Bradley contra o Lebron mais novo! Ah, o Magu não faz nada, Chris Bosch! Não, nunca! Tá loucão? Caramba, achei que ele ia ganhar a vessa no braço! Uh, quase! É nossa, é nossa! Foi bem nossa, não! Nossa, que toco! De onde o Jabal Magui começou a jogar muito assim? Nunca, nunca! Não, gente! E o rebote? O Magui tá jantando a gente! E aí? Ah, é nossa! Pega uma, Chris Bosch! Eu ia perdendo o Primeiro Brébio! É que faz até falta, porque tá indignado que nem eu! Não, não, gente! Aí é a especialidade dele! De longe eu vi! Vamo lá, muita calma, calma, muita calma, sem desespero! Aí é nossa! Bom toco, pelo menos, no final! Caramba, 3x4! 3x4, eu peço o início! Mas tá, calma! Caramba, eu preciso que o Dwayne Wade e o LeBron James aparecem! O LeBron James já nem vai começar o segundo quarto! Preciso do Dwayne Wade e o Jair Alva! Vamo, Chris Bosch! Aí! Ah, não tira que não caiu! Vamo lá, gente! É 7 pontinhos só a diferença! Nada de massa! Não, não abre! Não! Nunca, nunca! Isso! Vamos, Wade! Pra cima! Abriu, Wade! Pega, Chris Bosch! Isso! Pega de novo! Calma, vamo trabalhar essa bola! Bela bola, Dwayne Wade! Tamo vivo! Cinquinho! Mais uma defesa! Mais uma defesa! Calma! Vamo trazer mais uma defesa! Mais uma defesa! Vamo pra cima! Sai fora da Charles! Boa, Chris Bosch! Isso! Só vai fechando aí! Nunca! Que a Belkopp nunca faria essa! Ah, não, gente! Aí vocês estão de brincadeira! Boa! Pelo menos isso dá falta, Dwayne Wade! O Godchard é ruim no lance livre! Caramba, gente! Cadê o rebote? Isso! Isso! Errou os dois! Vamos, Lebron! Olha o Dwayne Wade! Bela bola! Boa! 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 Bela bola, Wade! Bela filtração! Caruso vai encontrar você aonde? Lebron James contra Lebron James! Vamo lá! Mas o novinho tem que ganhar, hein! Caruso não vai conseguir nada! Não! Nunca! 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 Ah, gente! Pelo amor de Deus! Caruso! Vocês estão loucão? Vem aqui pra cima de novo, Caruso! Você jantava! Bela! Ai, tomei o topo! Isso! Deu uma velhinha! Ah, que injusto! Ah, droga! Tem que pegar o nosso NB, gente! Vamo lá! 17x12! Só 5 pontinhos! Baixando bem a diferença! Fiz uma agada ali no final, mas tudo bem! Acontece! Nossa! O garrafão ali tá fechadaço! Já vai uma guia com a Anthony Davis e é complicado mesmo essa infiltração! Não, não dá! Agora sim! Aí dá! Ê, tá loucão? Bem! 3 pontinhos! Lebron contra Lebron, hein! Ai! Não, errou! O melhor foi o meu Lebron falando sozinho! Olha o The Noage ali! Olha o The Noage ali! Olha o The Noage ali! Ó! O The Noage é ligeiro demais! Ele tá escondidinho lá atrás! Vamo, 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 vamo! Um pontinho! Tá fora, Lebron! Tá fora, Lebron! Tá fora, Lebron! Esse Lebron aqui não dá, caramba! Nunca! Não! Mas a gente tem que pegar rebote, gente! A gente tem que pegar rebote! Não, gente! Não, gente! Ui, ele errou! Aí é sua, Deleuinho! Não é possível que uma de três não caia? Nunca, nunca, nunca! Nossa! A dele cai! 4x18, 6 pontos! Precisa fazer uma defesa direitinho! O The Noage com o Howard aí é mismatch total, né? 26 a 18, hein? Vamo ganhar, vamo ganhar, vamo ganhar, vamo ganhar! Vamo mostrar que a gente consegue virar esse jogo! Caruso, gente! Não pode perder pro time que tem Caruso! Não! Caiu o cudo na mão! Aí! É! Pedir pra perder o jogo! Lebron James! Vem acertar uma de três comigo! Bela defesa! Isso, Aide! Nossa! Finalmente, Lebron! Tá aparecendo! Vamo, 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 vamo! Eu não quero ver replay, eu quero ganhar esse jogo! Nove pontos, já tem muita diferença, dá pra tirar! Você disse que esse cara é corrosivo! É fora, deixa o Kuzma fazer nada mesmo! Bela! Você ganha ainda desse Lebron, hein? Não é possível Lebron contra Lebron, 11 pontos Oh, meu Deus Foi tão bem o início do terceiro quarto Achei que ia ser o momento Nunca, sai fora, Lebron Quem não pode ir nesse curso igual que me perde? É, amigos, eu acho que deu ruim Quero usar a camisa do adversário, deu nisso Mais um gameplay, se você curtiu, deixa seu like Se você quiser ver outros times se enfrentando De épocas diferentes, deixa aqui nos comentários Infelizmente, dessa vez não deu para o meu hit Será que esse leque de 2020 é tão forte assim? Será que eu vou ser campeão da NBA? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha pra geral Um beijo e até o próximo programa Tchau!